Hoje a piada do cavalo, dançando a pedreira da média, aconselhando o irmãozinho no site. Eu digo que o bolinho de um cavalo no corredor assombrado nunca se pode esperar pela frente. Sem freios pelo bocal da vida. Pã, 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 pã. Parece até o supermercado Zé dos Santos. Olha só. Ah, meu chato. Saiu dali, ó. Das mudinhas que saíram dali, que veio pra aqui, tá aqui essa maravilha. Gente, isso aqui aí, pra quem não conhece, pensa que é alface não. Isso aqui é chicória. Chicória. Show de bola. Veja a sua verdade chicória. Pã, pã. Pã, pã. Essa hortaliça é rica em vitamina A, B, C e D, além de minerais como ferro, fósforo e cálcio. Uma de suas principais características é promover o bom funcionamento do intestino, principalmente devido a uma substância chamada inulina, que age com alimentos probióticos estimulando a produção de bactérias boas no intestino. Assim, ela reduz a acidez do organismo e ajuda a combater problemas como refluxo, indigestão e azia. No seu uso medicinal, além das propriedades digestivas, a chicória também tem propriedades diuréticas e evita o acúmulo de líquidos no corpo, ajudando, por exemplo, a prevenir infecções no trato urinário e pedras nos rins. Ela ainda tem ação depurativa, ajudando a manter o organismo saudável e livre de toxinas. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Obrigado.